Desculpa! A sessão vai começar Então não atenda ao celular Melhor desligar Falar durante o filme não Fotografar, filmar Fora de questão Latas e garrafas não pertencem a este lugar Se carro temor, pode parar E a brigada de incêndio está aqui pra lhe ajudar Se pintar a escuridão, a luz de emergência é a solução Pra sair com rapidez É bem fácil, mostro já pra vocês Agora vá pro seu lugar, porque a sessão já Nada mais vai te assustar A Alianz está aqui pra te assegurar Alianz Seguros, com você de Ásia